O grupo de bombeiros, o pessoal da Polícia Militar, da Secretaria de Mobilidade fizeram uma operação diferente no final de semana aqui em Maringá. Operação que você via assim, uma viatura de cada instituição. E eles começaram a andar pela cidade e paravam em frente aos estabelecimentos, os bares que estavam funcionando no final de semana. E eles entravam no estabelecimento para orientar que a bebida não combina com direção. Nossa equipe acompanhou, se for beber, não dirija. Veja a reportagem. Foi um trabalho de conscientização sobre os perigos da combinação arriscada e proibida de bebida alcoólica e direção. Prefeitura, Polícia Militar, SAMU, CEMOB e Corpo de Bombeiros se uniram num esforço em prol da vida. O nosso papel é tentar sensibilizar a população do risco e o prejuízo que pode causar essa combinação. São álcool e direção. Então, a própria realidade está aí para mostrar. Aí nós só fizemos isso de chegar essa mensagem até a população. O pessoal está muito receptivo. Nós abordamos, conversamos, falamos sobre o uso excessivo do álcool. E eles foram assim muito receptivos mesmo. Foi muito bom, está sendo muito legal. O grupo percorreu bares de Maringá entregando panfletos e também um bafômetro individual. É um bafômetro descartável, tá? Então, assim, você vai pegar... A pessoa mesmo é encher. Isso. Ela vai encher, né? Essa é a de zero. E aqui dentro tem um outro dispositivo que ele vai abrir, né? E vai... Vai encaixar, né? Vai encaixar aqui. E aí vai apertando. Vai apertando e vai passando ali, né? Aham. Tá? Ele está branquinho, então não tem nada de álcool. Está branquinho, né? Branquinho. Se ele ficar... Começar a ficar escuro, é porque a graduação alcoólica já não... É proibitiva para dirigir. Aí é melhor chamar um aplicativo de transporte. Aí é melhor chamar um aplicativo de transporte. Quem também reforça esse trabalho é o Eduardo. Motoboy que há oito meses foi atropelado por um motorista embriagado aqui em Maringá. Ele perdeu parte de uma das pernas. Trabalho importante, né Eduardo? Muito importante para a associação de Maringá, né? Que hoje, sem os motoboy, a cidade querendo ou não para um pouco, né? E foi onde que um senhor embriagado invadiu a contramão e acabou pegando eu e mais duas motos que vinha no sentido ao contrário. O mesmo motorista embriagado deixou ainda mais três motociclistas feridos no contorno sul em Maringá. Ele invadiu a pista contrária e chegou a ser preso. E ele bebeu e insistiu em dirigir mesmo embriagado. E hoje é o resultado. Perdiu uma perna, onde um rapaz veio a falecer também no acidente. Teve mais outro rapaz que perdeu a perna. Para que cenas como essa não se tornem ainda mais comuns, a mensagem do bem, que foi abraçada por clientes e donos de bares. Olha, eu achei muito interessante trazer isso no dia a dia da gente aqui num bar, né? Onde vem para beber, onde a gente vem para se divertir e ao mesmo tempo se conscientizar, né? Descobrir que dá para beber, se divertir e tomar cuidado. Não só da gente, mas de gente lá de fora, né? Que é muito importante essa consciência de que se for beber, não dirigir, de se preocupar em ir de Uber, pegar um táxi. Quanto mais conscientes nossos clientes forem e forem conscientizados, melhor vai ser para o setor de bares. Porque menos acidentes, mais tranquilidade, melhor a gente vai conseguir todos os nossos clientes voltarem para casa. A gente pode se divertir, a gente pode fazer muita coisa, pode estar aqui bebendo num barzinho, comendo, mas se protegendo também. A gente até aproveitou, veio de Uber, né? Para poder se divertir um pouquinho. Estudo do Ministério da Saúde aponta que 21% dos acidentes registrados no Brasil estão relacionados ao consumo de álcool. É muito comum agora no período noturno, atendimento de jovens, adultos, novos, que estão ali pelo menos com sinais do consumo de bebida alcoólica. E isso, se não traz prejuízo para ele, muitas vezes acaba atingindo o inocente, como esse caso aí da pessoa que perdeu um segmento da perna. Quem faz parte da triste estatística tem propriedade para dizer que álcool e direção formam uma péssima parceria. O que eu tenho a dizer é que quem bebe, gente, vamos ter a consciência, não é só a sua vida que está em jogo, tem a vida de outras pessoas. Diversas maneiras para você ir embora, liga para um parente, liga para um amigo, até um aplicativo pode te buscar. Uma vida vale mais que tudo, gente, vamos estar pensando no próximo. E está aí um rapaz que é motoboy, que foi vítima da violência do trânsito. Eu me lembro do acidente dele ali no Contorno do Sul, onde o homem entrou pela contramão e pegou os três motociclistas em cheio, na mão deles. Dois perderam parte da perna, o outro, infelizmente, não resistiu. E nesse final de semana foi o dia aí que foi aplaudido a operação pela sociedade que estava nos locais ali, vendo e acompanhando, bebendo a cerveja, o chope, tomando uma, mas com a consciência também. Parabéns aí. Hoje com o aplicativo, a pessoa pode sair para beber, a pessoa pode sair para festar, a pessoa pode tomar sua cervejinha, o seu chope, sua caipirinha, sem colocar ninguém em risco. Vai de Uber, vai de aplicativo, vai e depois volta para casa com tranquilidade, numa boa. Essa é a realidade. Então parabéns aí. E você viu que o pessoal dos bares falaram, né? Continue fazendo essa operação de conscientização, vale a pena. O pessoal aplaudiu. Não é só num final de semana, tem que ser em vários finais de semana, que aí com certeza vai entrar na cabeça daquela pessoa que está fazendo errado. Vamos com informação sobre um capotamento que aconteceu ali pertinho do distrito de Água Boa. Inclusive a nossa equipe acabou acompanhando, esteve no local onde o acidente aconteceu. Tá?